Fala aí galera, beleza? Seguinte! Está começando mais um dia de trabalho aqui no nosso Motorhome Vídeo passado vocês viram que eu terminei a estrutura do banheiro, acabei de mostrar para vocês Se hoje eu vou fazer o isolamento, terminar de fazer o isolamento interno, né? Eu já tinha feito ali, né? Para facilitar, agora eu já isolei com fita crepe aqui, antes de isolar, né? Eu vou levantar, colocar um pouco de PU ali, ó Toda essa borda ali para colar, tá? Depois eu venho aqui, conforme eu já mostrei no outro vídeo, né? Coloca a fita crepe aqui, para você colocar só um filete, né? De PU, vem colocando e depois a gente tira Vai tirando com o dedo, com calma Nos vídeos anteriores eu já mostrei, aqui, nessa posição aqui, ó Aqui dentro vai ser impossível filmar e mostrar para vocês, mas não tem segredo Se você está chegando agora no canal, não está entendendo nada Meu nome é Joel Balcone Eu moro, ou morava, né? No Motorhome Parei de morar agora, eu estou construindo aqui, ó Esse daqui para voltar para a estrada, eu e meu cachorrinho Frederico Então eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho Para não perder os próximos vídeos que vêm por aí E vou pedir um favor para todos vocês Compartilhe esse vídeo com aquele amigo, com aquele parente que é entusiasta Que de repente quer montar um Motorhome, tem vontade de conhecer Compartilha com ele, isso vai ajudar ele e vai ajudar aqui o nosso canal também, beleza? Aqui, ó, só detalhes, ó Não falei no vídeo passado, ou falei, não lembro Aqui não teve jeito, eu não queria furar, né? Não queria furar madeira para parafusar Eu pensei até em adaptar alguma coisa por aqui, mas não teve jeito Então aqui agora eu vou fazer uma massinha Ou comprar uma massinha, preencher aqui, né? Aqui ainda falta uma demão de Stain Ou seja, depois que eu terminar toda a construção Os armários, todos eles Depois eu vou lixar com lixa 220 e passar a última demão de Stain Para depois a gente passar a cera de carnauba Olha o tamanho do baú, como ficou? Ficou grande Está escuro, mas depois a gente já está com conduite ali para trazer iluminação A prateleirinha aqui que eu fiz, ó Então a gente vai fazer isolamento ali E dar continuidade Ainda não decidir se eu vou fazer, terminar aquela madeira ali Ou já começar o gabinete aqui A gente vai avaliar direitinho Mas na sequência vocês vão ficar sabendo Tudo que está acontecendo aqui Espero que vocês estejam gostando do vídeo Se você gostou Deixa aquele joinha, deixa seu comentário Se não gostou, fala porque você não gostou Que a gente tenta melhorar, beleza? Então bora lá trabalhar Olha quem está ali, ó O Fidelico, meu catodinho lindo O Fidelico, ó Chegou para ajudar o papai? Hein? Chegou para ajudar? Não, né? Feito, galera Colado em cima Já com perua No cantinho, de fora a fora Aqui embaixo também Ou seja, o banheiro está bem dizer pronto Ali ainda não Porque eu vou definir se eu vou passar fio ali Depois eu defino Agora aqui, ó O que eu falei para vocês, ó Em vídeos anteriores Eu falei que Mudei o projeto aqui Em função do tamanho do botijão de gás, né? Ele entra certinho aqui Porque vai ter uma porta, né? Essa porta a gente vai Para poder Para abrir ela Vai ter que levantar o banco cama Mas é um local de pouco acesso Então vai ficar tranquilo Não tem problema nenhum Agora aqui O que eu estou pensando, ó Isso daqui é a almofada do beco, né? Que é mais ou menos Da espessura que eu vou colocar aqui Então aqui vai ser o encosto E aqui vai ser O assento, tá? Estou pensando em colocar uma gaveta aqui, ó Um gaveteiro aqui com talher Porque senão eu não vou ter lugar Para pôr talher Aí aqui Aqui vai ter um baú, né? Aqui vai ficar a cuba Já falei, mas só repetindo E aqui vai ter um balcão Onde ele vai abrir Ou vai sair Eu vou analisar ainda o balcão aqui Para ter acesso Às coisas que eu vou guardar aqui Vai ter divisória aqui Separando o botijão Mas isso depois a gente faz Então aqui Colocou a gaveta aqui No dia a dia Facilita para eu abrir E pegar O que precisar Quando Quando for pegar algo maior lá embaixo Eu abro a gaveta, né? Abro a gaveta e consigo ter acesso Para pegar Então essa é a ideia Então Uma pequena mudança novamente, né? Porque conforme a gente vai construindo E vai colocando aqui A gente não faz isso todo dia Então como é um modelo novo Um projeto novo Que eu nunca fiz Nunca fiz uma Kombi com banheiro Na verdade É a primeira vez Então a gente tem que Ir atualizando Aquilo que a gente projetou Aquilo que a gente imaginou Eu adaptei essa porta aqui Era para ser menor Mas não ia caber o botijão de gás Vai ter um balcão que sobe aqui Então aqui agora eu vou medir Para abrir aqui, ó E já deixar o buraco pronto Para receber uma gaveta Aí eu vou ter ali uma Uma facilidade, né? E depois A gente já começa Já termina essa parte aqui do armário Enquanto a gente já vai cortando O restante ali, ó Então aqui A gente deve fazer essa parte aqui hoje Adaptar essa parte aqui hoje Cortar aqui Já colocar os encostos Para poder ir montando aqui Beleza? Então vamos Vamos com a gente Ó o botijão de gás Couve certinho Beleza A vantagem do P13, né? Eu pensei em colocar o P5 Mais o P5 Já falei em outros vídeos Em grandes cidades São Paulo Você acha Mas Para o interior Nordeste Você não consegue achar Aí tem a opção de carregar Recarregar o P5, né? Mas é complicado Então eu prefiro ter esse daqui, ó Um botijão desse daqui Para mim Seis meses Acho que dura até mais Do jeito que eu faço Pouca comida Não sou da 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 cozinha, né? Então acho que dá para um seis mesmo Então vou ter uma Tranquilidade Uma autonomia boa No botijão desse daí Por isso que a gente está Adaptando aqui para colocar Então vou Fazer a marcação agora aqui Fazer o corte E dar andamento aqui A montagem Tá? Aí ó Já cortei Essa parte aqui Agora já está marcado aqui Para cortar essa linha aqui Depois daqui E no finalzinho Eu venho com a serra tico-tico O pessoal tem dado dica De colocar a fita crepe Né? Quando você for cortar Principalmente com a tico-tico Então depois na hora de cortar a fita com a tico-tico Eu vou colocar a fita crepe aqui Para não levantar a madeira Vamos ver se vai Se vai ajudar Pelo que falaram Ajuda bastante Mas depende muito da serra, né? A serra que eu tenho aqui Não Talvez não seja apropriada para acabamento Um pouquinho grossa Já procurei aqui na região Uma que não levanta a madeira Mas não tem Vamos ver no mercado livre Deve ter Mas para chegar aqui Deve demorar um pouco Aí está dando para ir assim Devagar a gente vai Montando Então eu estou fazendo do lado ao contrário Então aqui é a frente Tá? É a frente Já cortei Para ver se desgasta menos a madeira E está funcionando Bem pouquinho O que acaba arrepiando Porque ao lixo A gente dá acabamento E está chegando Aí, ó, tá aberto o buraco da gaveta Só que agora é que eu lembrei Esqueci de colocar a frita crepe aqui Pra testar Mas ficou bom Ficou bem acabadinho Uma lixa agora Dá acabamento O que você acha, Fidelico? Hein? Vai dar certo ou não? O que você tá agitado aí, cara? Hein? O que você tá agitado aí? Hein? Ajudar que é bom você não ajuda, né? Tá lá, tava latindo pra entrar na van do beco lá embaixo Falei pro beco não deixar Porque ele fica mal acostumado, né? Né, tranqueirinha? Então vamos mudar Andamento aqui Já vou lixar Essa parte aqui Pra tratar com o stem E hoje mesmo a gente já coloca Pra dimensionar lá Aqui nos cantos, ó Onde cortou com a serra tico-tico Acaba ficando mais grosso, ó Por conta da espessura da lâmina Que é diferente, ó Eu costumo pegar essa Esmerilhadeira aqui, ó Com essa serra flap Com essa serra não Com essa serra não Com esse lixo E lixar aqui, ó Vai passando aqui, ó Vai tirando Vendo e vagar, né? Até afinar Até ficar igual Até nivelar Aí depois que vem lá Tudo direitinho Aí você vem com a lixadeira comum Aí facilita muito Você deixa igual Tira aquele caroço Que fica Geralmente, ó Aí, ó Já dá pra montar, ó Na verdade Aqui o stem Que tem que passar aqui Dá pra passar aqui mesmo É pouca coisa, né? Então já dá pra ir montando Aqui eu já vou Parafusar aqui, ó Né? De dentro pra fora Parafusar ali Fixo ali Aqui Vou subir essa madeira Que eu já cortei, ó Essa madeira vai aqui por dentro, né? Por dentro, né? Essa madeira vai Parafusar daqui Tá? E daí Essa parte aqui Eu parafuso por aqui, ó Só que essa daqui Vai por dentro, né? Vai aqui atrás Dimensionar direitinho E essa outra aqui É um reforço Que a gente coloca aqui em cima, né? Como aqui vai o balcão Vai a cuba Aqui eu vou colocar Essa rente aqui De fora a fora Fechando aqui Lá atrás também vai uma Parecida com essa Aqui, ó Tá? E aqui também Ali também Fechando Pra ter o apoio Pra apurar A bancada do balcão Que vai aqui, ó Ó O balcão já tá dimensionado, ó Aqui é pra receber a tampa, né? Que vai, né? O balcão vai aqui, ó Não tá totalmente preso ainda É só pra gente saber Exatamente onde termina Ó Aqui vai preso aqui E aqui eu fiz Essas travessas aqui, ó Tá vendo? Ela tá solta Aqui do lado também A gente vai parafusar embaixo Ainda tá solto Coloquei no lugar Só pra gente dimensionar Por que que eu Quis agilizar aqui, ó? Porque daí Daqui pra lá Né? Até ali na frente, ó Vai outro armário Ele vai subir aqui, né? E vem aqui Então eu já consigo Fazer o corte dessas madeiras Das madeiras desse armário, tá? Aí eu vou cortar Tratar Cortar a porta Lixar Passar a stain E deixar secando Enquanto o stain Tá secando Aí sim Eu venho terminar A parte interna Aqui, ó Falta o revestimento Falta a travessa Aqui pra pôr gaveta Falta uma divisória Aqui Meio bagunçado, né? Não termina uma coisa Começa a outra Mas é uma maneira Da gente agilizar o processo Se não Se eu termino aqui Pra depois começar lá Tem que começar Cortar Passar stain Esperar secar Aí eu vou fazer o que? Então Esse é o processo Mais ágil Na minha opinião Ó Já fiz o corte grosso Dessas madeiras aqui Agora falta alinhar, né? Madeira do armário Aqui de trás, ó Então lá vem o balcão, né? E aqui vem o outro armário Esse daqui eu já cortei em ângulo Ó Já tá certinho aqui Agora falta cortar aquele lá do fundo Vou tirar esse daqui pra facilitar Eu coloquei aqui só pra ver Se o dimensionamento estava certo Agora é Vamos alinhar aquela lá Fazer o corte em ângulo certinho Vou mostrar pra vocês como eu faço Apesar de já ter mostrado em outro vídeo, né? Mas de repente você não assistiu Aqui você fica sabendo como Da mesma forma que eu fiz esse corte aqui, ó O risco desse corte Eu vou fazer ali Vou mostrar pra vocês, ó Se precisam Tem várias maneiras, tá? Essa aqui eu uso Tem pessoas que fazem o molde no papelão E eu prefiro fazer direto, ó Essa madeira, ó Onde eu fiz um furo aqui, ó Tá? Então você dimensiona aqui Viu o maior A maior distância, né? No caso lá em cima fecha Então a maior distância é aqui embaixo Você deixa fora, ó Tá vendo que tá pegando a madeira aqui? Aí você vem com um lápis, ó Ou com uma caneta No meu caso aqui é a caneta Porque eu perdi o lápis Coloca aqui, ó E vem subindo Tá vendo que ali tá encostado, ó? Então você vai subindo E mantendo encostado Deixa eu arrumar a câmera aqui Pra vocês Tentar visualizar tudo Aqui, ó Ó, vem subindo E ali tem que estar encostado ali, ó Tá? E aqui você vem marcando Ela vai fazendo O ângulo Então você já sabe aqui, ó Ficou meio torto Mas não tem problema Depois você alinha no corte É só pra você saber a distância Então aqui a gente vem cortando aqui, ó Tá? Vem cortando aqui Cortou aí Depois vem, encosta aqui de novo E tira Aquela parte lá de cima Aí você risca ali no lugar Então eu vou cortar agora Esse daí Vocês vão ver como é simples Olha a mágica agora, ó Tá feito o corte, ó Aí a gente encosta lá E aí sim Faz o restante do corte Que precisa fazer Por exemplo, aqui, ó Aqui a gente vai precisar Marcar assim, ó Mas é simples Só pegar uma régua, né? Marcar ali Trazer e cortar E depois ver se falta Mais algum ajuste pra fazer Aí, ó Já deu certinho Agora eu vou encaixar Acachar essa madeira Que vai aqui de frente, né? Pra ver Se deu certo Prontinho, ó Já dimensionado Certinho Aqui, ó A cava que eu fiz Olha lá, ó Alinhado ali Depois eu só acertar Ali vem pra cá, né? Aqui um detalhe, ó Tampa do motor, ó Tá? Tá desalinhado aqui E depois vai ficar fora aqui Vai dar pra abrir Quando for fazer Esse dimensionamento aqui A tensão aqui, ó Senão você monta o armário E depois não consegue Olhar o motor Fazer manutenção do motor Tá? Agora aqui O que eu pretendo fazer, ó? Aqui uma porta, tá? Uma porta aqui, né? Uma porta bem aqui Vou dimensionar ainda Aqui Vou subir uma parede, lógico Aqui vai ter um acesso também Eu acho que só aqui embaixo Porque aqui eu vou fazer um furo, ó Devo fazer um furo aqui Pra ter acesso por aqui Pra guardar alguma coisa Aqui na caixa do estepe Ali na frente, ó Deixa eu ir lá na frente Pra mostrar pra vocês Aqui o que eu pretendo fazer Já falei, mas repetindo Falei em outro vídeo Então ali vai uma porta Com armário ali, né? E colocar uma divisória aqui dentro Aqui, ó Uma divisória dividindo Aquela parte dessa de cá E aqui eu devo fazer um armário Pra cozinha Ou seja Guardar utensílios de cozinha Aqui dentro Fazer uma portinha aqui Pequena Então fica essa caixa Que esse armário aqui Pra cozinha Aquele lá E essa parte aqui Pro quarto Além daquele baú Que vai ser o quarto também Tá? E todo esse baú aqui Que vai ser pra guardar Não só utensílios de cozinha Como outras coisas também Agora eu vou dimensionar Aqui O corte da madeira O corte da porta, né? Que eu já vou fazer E o corte dessa porta aqui Ó, já cortei Já dimensionei Na verdade aqui tá pegando Porque aqui lá vai embaixo Ali, ó Então tá mais alto aqui Mas já tá certinho Porta daqui já tá aqui, ó Lixada, bonitinha Tá? A essa daqui Também Já tá lixada Essa daqui É a divisa Que vai aqui no meio, né? E vai outra aqui Agora Eu vou precisar Dimensionar aqui Tudo que eu tenho Em relação a conduíte Porque o sistema elétrico Boa parte dele Vai passar por ali, ó Então tem que ver Exatamente Por onde vou passar Pra poder Já dimensionar Com armário, né? Com furo Que tem que passar a conduíte Já deixar tudo certo Pra quando eu for Passar a fiação Já tá tudo no jeito Aí eu não vou Me atrapalhar Porque você tem que prever Tudo antes, né? Você vai montando E já vai analisando O que que vai passar aqui É igual tubulação Você pode tá perguntando Onde vai ficar hidráulico, ó O que que eu vou ter De hidráulica aqui Basicamente Aqui, né? Aqui vai subir uma cuba, né? E aqui no banheiro Que eu ainda não decidi Se eu vou ter hidráulica lá Ou não Talvez Talvez eu coloque ali Aquelas bombinhas Com galão de água Tá? Quer tomar banho quente? Coloca água quente Esquenta água no fogão Coloca água nesse galão E com a bombinha Eu tomo banho Aquelas bombinhas de camping Normal Aquelas duchinhas de camping Normal Ou se eu for fazer Alguma tubulação Pra entrar no banheiro Também tá fácil Eu passo aqui por trás Eu passo aqui por trás Passa aqui por trás Sai aqui, ó Sai aqui Aqui dá pra dimensionar Ou dá pra fazer um furo aqui Se for o caso Fazer um furo aqui Ele sair aqui, ó Então tudo é coisa Que a gente já tem Já tá na cabeça Que precisa fazer, né? Mas que não vai ter problema nenhum Então ali eu tô deixando de lado Agora todo o restante Agora que eu vou fazer o fechamento, né? Eu já tenho que analisar Ali, por exemplo É conduíte Já tá lá dentro, ó Que vai iluminação Aqui do banheiro Tá aqui, ó Tá? Aqui eu vou pôr uma lâmpada também Então eu vou ter que trazer um conduíte aqui Que eu esqueci, ó Vai uma lâmpada aqui Vai outra aqui Outra aqui Tomada Eu vou ter uma tomada aqui Provavelmente aqui, ó Tá? Provavelmente aqui Uma tomada de De energia 220 E o restante Provavelmente vai ficar Aqui não vai ter tomada nenhuma Aqui embaixo Depois de pronto Eu colocar Vai ter uma tomada também Então vai ser tudo bem básico Uma, duas, três tomadas No máximo É... Acho que duas tomadas Doze volts E os interruptores Dos... Das lâmpadas E ali atrás, ó Deixa eu mostrar E aqui atrás Aqui também vai ter uma portinha Aqui vai ter uma portinha Bem pequena aqui Só pra eu levantar aqui E ter acesso aqui Aqui eu vou abrir, né Vou abrir aqui Pra eu ter acesso aqui Aqui eu vou guardar o quê? Não sei Mangueira Extensão Ferramenta O macaco Ainda vou definir Tá? O estepe Me perguntaram Joel E o estepe O que você vai fazer? Eu vou colocar Aqui, ó Tem vários Modelos, né Aqui, preso aqui Uma... Um suporte Que o estepe Que fica a porta fechada Ele fica aqui, né Daí quando eu quero Abrir a porta Ele é articulado Ele abre aqui E o estepe Fica aqui do lado E eu consigo Movimentar aqui Beleza? Galera, é isso Hoje Acho que já rendeu bastante Tem que limpar tudo A sujeira Que eu fiz lá em cima Então Acho que nós vamos Ficando por aqui Porque o sol Tá muito quente Tá muito seco ainda Já subi essa escada Aqui, ó Essa escada aqui Com essa piscina Aqui do lado, ó E eu não posso entrar Não que eu não posso Tem que trabalhar, né Então eu já subi Essa escada aqui Umas trinta vezes No mínimo Hoje Bem mais Olha o fedelico Me esperando aqui Nem fedelico Olha a sujeira Que eu faço, ó Olha o pó Olha isso Ali tudo Tudo suja Ó Então agora Depois que termino Os trabalhos aqui Eu tenho que limpar Tudo aqui Deixar tudo higienizado Pra Pra Enfim Tem que fazer, né Aquele último armário Que eu mostrei pra vocês Provavelmente Eu vou montar ele Aqui em cima Vou montar Deixar ele pronto Tratar antes, né Montar ele aqui em cima E já vou levar pronto Ele, pelo que eu entendi ali Eu vou conseguir Instalar ele Montado Aí é só fixar ele E tá pronto Acho que vai ser Mais fácil De todos Eu imagino que é isso, né Beleza, galera Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus Eu tô andando em círculo Aqui porque eu não consigo parar Eu não consigo parar A verdade é Se fico Eu não consigo Né, fedelico Aí hoje Hoje nós vamos dar a volta Nós vamos dar um rolê Daqui um pouco Limpar aqui Tomar um banho E dar uma volta Com o Frederico Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Né, fedelico Dá oi Dá tchau Tchau, gente Tchau 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 Tchau